Perto de Brasília, no centro do Brasil, existe um povoado, num vale cercado pelas montanhas da Chapada dos Veadeiros, cachoeiras, nascentes de águas cristalinas, minas de cristal, frutas florestas, a vegetação do cerrado é um verdadeiro paraíso de natureza generosa e exuberante. Música Música Mamá África A minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira Todo dia, além de trabalhar, como empacotadeira nas casas Bahia Mamá África A minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira Os moradores que vivem aqui são descendentes de índios nativos da região, portugueses e africanos, trazidos como escravos em 1760. No início, houve lutas e dominação, mas aos poucos, houve miscigenação, casamentos, parcerias, principalmente entre índios e africanos. Uma grande mistura de características físicas e culturais influenciou a maneira de viver e festejar. Música Você pode ver esta mistura na beleza única, nas faces das pessoas. Música 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 Nas atividades diárias de sobrevivência, os índios ensinavam os negros o manejo da natureza local E a utilização das plantas de subsistência, como mandioca, cana e das plantas medicinais. Música Música Esta mistura trouxe uma grande habilidade para o artesanato. Música Música Aí quando foi um dia, eu vi um homem testendo o kibano. Bom, o kibano foi os africanos. Os africanos trouxeram sua arte nas construções, utilizando pedras e bambu, o tear, a música, os batuques, as danças, as máscaras. Eu sou, meu pai era baiano, escravo, minha mãe tinha mistura de índio, não, ele já começou, já nasceu, é descendente. Música Ah, tá, ele é descendente. Pai dele era daqueles que fazia a seta de pedra. Música 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 Cocô de vaca, como... Misturava no barro. No barro? Para não rachar. Se chamava de pau a pique. Pau a pique. Aí enfiava os varões assim, aí vinha as varinhas mais finas e atravessava, fazia isso e isso. Sim. Um buraco era desse tamanho. Ah, tá. Aí vinha com o barro, misturado com o cocô de vaca e batia. Ah, tá. E pro dentro e pro fora. Música A mistura foi tão grande, que para eles é difícil saber de onde vem cada influência. É que o índio foi que ensinou a fazer as tranças. Ah, olha só. Ele foi que ensinou a fazer as tranças. Porque... Música Os teares são de três tipos. O português, para fazer com palha de bananeira ou fios de algodão. O indígena e o africano. Tirando a linha do tronco, podemos fazer crochê de palha de bananeira. Primeiro aprendemos a fazer as esteiras calungas africanas. E daí, desenvolvemos outras formas de tear para fazer almofadas e puffs. Aproveitamento de frutas. Jacas. Jacas. Mangas. Com potas de manga. Com potas de manga. E o enroladinho feito da polpa da manga, seca ao sol. Aproveitamento. Tchau.